Esta semana viemos até Madrid conhecer a nova geração do Renault Captur. Mas será que com todas estas atualizações o modelo se vai manter o sucesso que foi até agora? Vamos conhecer este novo SUV. Ele é um SUV de segmento B, fácil de utilizar em cidade. No carro tem 4,20 m de comprimento, mais ou menos. Tem 1,79 m de largura e 1,55 m de altura. Assim tem dimensões ideais para se deslocar dentro da cidade, mas não se torna tão compacto que não seja possível utilizar os 5 lugares que ele tem disponível. Este carro ganha também pelo facto de ser SUV, tem uma altura ao chão mais alta, o que lhe dá novos tipos de utilização, porque torna-se mais fácil de subir passeios, por exemplo, ou até de entrar em estradas de terra como esta onde estamos agora. Focando no lado prático, vamos passar para a bagageira. Um ponto muito positivo nesta nova geração do Captur. Temos 422 litros de capacidade, que em termos práticos dá para colocar 4 malas de viagem, ou então se quisermos 2 troleis grandes e ficam aqui sem problema nenhum. Ainda temos um fundo falso, onde neste caso temos um pneu suplente e ainda temos espaço para guardar o triângulo ou o colete de sinalização. O interior está moderno e acolhedor. O Captur é um carro honesto, tem espaço, vários lugares de arrumação e o banco marca pelo conforto. O panel de instrumentos tem 10,5 polegadas, o que facilita muito a sua leitura. E ao centro temos a multimédia, onde podemos emparelhar o nosso smartphone e aceder à navegação. Tem boa resposta ao toque e é muito rápido. O espaço nos lugares da frente é muito aceitável, os bancos são confortáveis. O que é surpreendente é aqui nos lugares traseiros, onde por causa desta pequena bossa não tocamos com a cabeça no teto e o espaço para as pernas também é muito positivo. Temos ainda carregador USB-C para smartphone e uma tomada de 12V. O Captur é uma opção a ter em conta para quem procura um carro económico e eficiente para o dia-a-dia. Em Portugal, o preço deste novo modelo começa nos 23.900 euros, sendo que o topo de gama, a versão ensaiada, começa nos 31.500 euros.